Eu gosto mesmo dessa vida e adoro é caçar Vim deitar no mar do ver cachorro acurrar Latidão no pé da serra, eita que negócio bom Um cachorro latidor junto com um parceiro bom Ei, cachorra, dá pra pegar tatu na serra Tem que ter muita pegada Olha com meus parceiros, tem que pôr uma caçadazinha Pôr com o Júlio do Mike, fantástico A Vitória, a Sarpira, o cachorro não gostar É, o gigante aqui é a bairro É, o gigante aqui é a bairro O que ele tá com o bairro, o que ele tá com o bairro Vai gostar Olha aí, você tá bem, me corta o cachorro O cachorro tá corto, o gigante tá pintado Tá brilhoso, hein Os parceiros botam a pangue nesse cachorro aqui Chegando a mão do carro, não sabe tratar cachorro É, esse errado Mas quer cuidar também, que o filho tá tão brilhoso, hein É, no verão o carro tem que dar um banho, né É, é isso aí meus parceiros Vamos lá, vamos dar uma caçadazinha Que coisa a gente vai ter que filmar Assaltou todos os cachorros lá Cuidem meus parceiros, tamo saltando aqui as paredes de cachorro, galera Saltando aí a Vitória A Sarpira, ali o gigante De rampa, amarra uma caçadazinha, se Deus quiser Qualquer coisa aí, a gente volta aí com as filmagens aí, galera Show Cuidem meus parceiros Pachorros chamou aí em cima E o parceiro disse que tá pegado fora Vamos lá Primeiro vestido da noite Cuidem meus parceiros Tá deixando o like aí, galera Tá deixando o like Like, se não for inscrito, se inscreva O que é fora de um buraco O que é fora de um buraco? Não dá, tá, é, tem um bão Só tá somando ali o mato fechado, medão tô chegando lá, galera vou mostrar lá o buraco aqui, galera vitórico aqui vitórico, safiro gigante tá ali encostado primeiro quadro da noite vamos ver o que a gente faz aqui obrigado tá maquiando meus parceiros na carradazinha da primeira quadra cuide meus parceiros parceiro vai fazendo a puxada aí da primeira quadra puxa aí parceiro pra não ver o resultado olha aí, galera resultado da primeira quadra aí, ó um pebo, viu? olha aí, galera, primeiro resultado da primeira quadra agora show eu vou... eu vou...